Fala Tropinha e Vichão! Mais uma vez na área trazendo novidades do FIFA 22 pra você! Antes de tudo eu queria pedir pra você, se você tem curtido, gostado dos nossos vídeos, deixa o likezudo aí pra fortalecer, é claro, ativa as notificações, já comenta embaixo qual o próximo vídeo que você quer e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo fifeiro pra tá crescendo junto com a gente. Então, roda a vinheta e vem com o Vichão! Abra-cadabra, óculos-focos! Nada disso, rapaziada! Hoje a gente veio trazer aí o review de mais uma carta aí espetacular, né? A gente tá trazendo aí o review pra vocês aí do Portuga, né? Do Ricardo Pereira, era pra ter saído antes e acabou que não deu tempo de fazer esse review, é claro. Se você quiser deixar o like e estiver curtindo o nosso vídeo, eu agradeço demais. Se você quiser ativar as notificações no nosso canal, né? Será bem-vindo e se quiser comentar qual o próximo vídeo, a gente já tem uma sugestão do próximo vídeo que a gente vai tá trazendo aí nos próximos dias, tá bom? Bom, saiu essa carta aqui, né? Eu tô fazendo ela com um pouquinho, né? Mais cauteloso. Ele veio de lateral esquerdo. Ele é da Premier League. Ricardo Pereira é um tug aí. Poucas opções de lateral esquerdo, né? Fora o Cancelo, Tots, ali o Team of the Year e o Team of the Season. Aí nós temos agora o Ricardo Pereira. Ele vem aí 4-4. Alta, 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 alto. Me agrada muito. Me agrada muito. Vale a pena a gente lembrar que é um jogador aí que dá alguns links bons, né? Principalmente com Premier League portugueses. Ah, ele que é do Leicester. Ele veio aí com... Eu falo pra você... Eu gostaria que o Pace fosse um pouquinho mais alto. Eu acho que pra início do FIFA, esse Pace seria legal. Mas já pra essa época aqui... Eu não sei. Eu acho que fica um pouquinho ultrapassado saindo muita carta com o Pace 99 pras laterais, etc. Bom, mas não é ruim, não. Bom, combatividade dele eu achei baixa, o 89. Por ser uma cartinha aí lateral, alta, alta. A força é boa, fôlego bom, impulsão mais ou menos. Carrinho muito bom, 92. Dividido em pé, olha que espetacular. E a noção defensiva, 94 e 95. E aí muita gente pergunta aí, Ibson, o que que é essa questão de noção defensiva? Essa noção defensiva influencia um pouquinho... Eu vou explicar isso agora rápido. Influencia um pouquinho no posicionamento do jogador na hora de defender, né? Se você conciliar ele com essa dividida em pé, aquela... Quando você usa, vai estar saindo no próximo vídeo nosso aí, o que deve fazer pra melhorar a marcação e o que não deve. Quando você tá fazendo o caranguejinho, marcando ele no botão de finesse com o botão de correr, né? Acho que é isso, não. O botão de correr com o L2 lá do outro lado. Algo do tipo assim, eu não lembro agora. E aí ele tem essa noção defensiva de ficar tomando espaço ali, ficar caranguejando pra lá, caranguejando pra cá, pra roubar a bola, né? E aí na hora que você vai dar essa dividida em pé aí, com mais precisão. Inclusive, outro dia na live, eu ensinei você fazer essa parte. Até vou parabenizar aqui que o Marcelo, né? O Marcelo Katayama, ele pegou essa visão. Pra você dar o carrinho, você não vem diretamente de frente. Você dá uma caranguejada pra trás e vem. O bot sai certeiro do carrinho, tá bom? O cabeceio 86, achei um pouquinho, né? Poderia ser um pouquinho melhor por um... Ele é baixo, 1,75m. Pra um jogador que vai jogar na lateral, até aceitável. Interceptação boa, 95. Agilidade muito boa, equilíbrio muito bom. React do jogador também, gostei. O controle de bola, condução e a frieza muito bom. Cara, o que me agradou muito, demais aqui, é o lançamento dele, 92. Achei que isso é fantástico. O passe curto também. E a visão de jogo dele. Pontos que eu achei que deveria ser um pouquinho melhor. É realmente a combatividade dele. Mas nada que vá desabonar a carta, não. Posicionamento de ataque, linha de ataque aí já é mais complicado. Bom, ele vem aí com características cruza cedo. E aí eu vou dar uma dica pra você. Você que fizer esse cara aqui... E estiver indo atacar com ele... Muita gente espera chegar na linha de fundo. Quando você passar um pouquinho depois do meio de campo, que estiver chegando perto da entrada da área... Tenta cruzar ali que o cruzamento vai perfeito. É essa habilidade aqui, ó. Cruza cedo. Tá vendo ali do lado, ó? Cruza cedo. Então, quando você estiver chegando, você não precisa igualar a linha da área. Você já... Tipo, aqui é a área. Se estiver chegando aqui, ó, por fora da grande área... Um pouquinho antes, você já cruza. Esse é o cruza cedo que vai mais perfeito, tá bom? Então, driplador em velocidade e joga para o time. Bom, eu achei uma carta aí muito boa. Tem os seus pros e tem os seus contras. E eu acho agora que vale muito a pena fazer essa carta. Porque ela tá saindo aí seus 90 mil coins. Se você tiver alguma carta para utilizar, se você utilizar, né, alguma forragem na confecção dessa carta, ela vai sair aí no máximo, no máximo 60, 70 mil. E a gente tem poucas cartas, assim, nessa questão dessa posição. Principalmente de linha aqui de Premiere e com este overall também. É um overall 94. Ah, pelo sim, pelo não, Iveson. Eu vou ficar com a forragem. É isso aí. Pelo sim, pelo não. Se você não se agradar pela carta, você ainda ganha a forragem, tá bom? Pessoal, não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal, compartilha o vídeo, é claro. Comenta aí embaixo qual o próximo. A gente tá aceitando sugestões. E aí, logo mais, vem mais um vídeo pra vocês. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima e fui. E aí, logo mais um vídeo.